Mas então, de fato, a gente teve esse ciclone se formando em áreas da Argentina, áreas do Paraguai, nessa última madrugada, e no decorrer do dia de hoje, ele avança para áreas do Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, vai ser onde o ciclone tem o seu caminho previsto. E a partir, então, desse deslocamento do ciclone em terras brasileiras, a gente espera chuvas bastante intensas, principalmente em áreas do Rio Grande do Sul, mas também em algumas regiões de Santa Catarina, principalmente o sul e o leste do estado de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, grande parte do estado vai estar sendo afetada. Além das chuvas, que podem gerar deslizamentos, inundações em alguns rios, a gente também passa a ter a previsão de rajadas intensas de vento. Então, é um pacote combinado de efeitos desse ciclone. As rajadas, tu bem falou, a gente pode ter rajadas pontuais acima de 100 km por hora, e isso pode causar um impacto para a população. Então, são esses dois efeitos que a gente espera, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Chuvas volumosas que podem gerar inundações ou deslizamentos, e também a questão das rajadas intensas de vento. É claro que os moradores de todas essas regiões estão extremamente preocupados, né? O senhor que trabalha, inclusive, na coordenação e gerenciamento de desastres. Quais são os riscos para a população nesse momento? Que tipo de ação está sendo feita para prevenir algum tipo de desastre? A gente evitar mortes, desabamentos, enfim. O que está sendo feito neste momento, tanto pelo governo federal, em articulação também com os governos desses estados, Tiago? Acho que esse é o principal recado, né, Fabíola? A gente falar um pouquinho do que foi sendo feito e também das dicas, né, de como a população pode se proteger diante destes riscos. Bom, essa previsão a gente tem ela mais ou menos desde o final da semana passada, e de quinta-feira da semana passada, estamos com reuniões com os estados, com os municípios, com os órgãos do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, que trabalham nas ações de monitoramento. Então, os órgãos estão discutindo, estão reunidos, desde semana passada, no sentido de estarmos nivelando essa previsão e adotando as medidas de preparação. Quais foram as medidas que a gente sabe, com certeza, estão discutindo, mas quais foram as medidas adotadas? O que vocês já adotaram? Alertas para a população já foram enviadas através de mensagens SMS, através do WhatsApp, do Telegram, muitos municípios já promoveram cancelamento de aulas, né, muitos municípios também já emitiram recomendações para a população através de mídias sociais, através de outros canais, a mídia também tem sido uma grande parceira no sentido de levar essas informações para a população. Enfim, é uma série de ações, um conjunto de ações que estão sendo tomadas, né, no sentido de avisar a população sobre os possíveis desastres e também fazer recomendações de autoproteção, que a gente chama assim, né, em virtude destes efeitos que são esperados. Ô Tiago, você sabe quantos alunos atingidos? Você tem esse número ou não? Quando você falou de aulas suspensas, né, essas aulas suspensas na quinta e sexta, é isso? E quais são os municípios que tiveram aulas suspensas, por exemplo? Sim, Fabíola, essas ações, por exemplo, de suspensão de aulas, suspensão de eventos esportivos, eventos festivos, elas acontecem junto com municípios e também com as autoridades do Estado. Então, a gente não tem um levantamento, né, é preciso dessas informações. Então, nessa etapa, né, prévia ao desastre, municípios, estados, junto com o governo federal, têm atuado no sentido de prevenção, no sentido de preparação. Os números exatos de quantidade de municípios que adotaram essas medidas de exemplo que a gente falou, a gente não tem, mas as medidas estão sendo tomadas, sim, no sentido de proteger a nossa população. Há sempre muita preocupação da retirada de moradores de áreas de risco. Isso está sendo feito também, Tiago, porque a gente sabe que já teve passagens de ciclones pelo sul do país e que destelhou muitas casas, atingiu, inclusive, com mortes, né, já aconteceram. Vocês vão também retirar algumas pessoas de alguns lugares, elas tiveram que ser retiradas de suas casas, já tem essa informação como uma medida de proteção e prevenção? É, assim, novamente, Fabíola, essas ações pontuais, né, essas ações específicas, e até citando a nossa legislação, elas ocorrem a nível municipal. A gente não consegue ter, né, o controle e, assim, nem a nossa competência ter o controle dessas ações. Então, muitas dessas ações de evacuação, de definição de rotas de fuga, pontos seguros para deslocamento, elas estão sendo feitas, né, dentro do planejamento que é feito através dos planos de contingência municipal. Então, essas ações são feitas, elas não são realizadas pelo governo federal, né, conforme o nosso Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, são realizadas no âmbito local. Agora, uma questão, Fabíola, é, o ciclone, ele vai gerar muitos ventos fortes, né, ao contrário do ciclone que atuou, principalmente no Rio Grande do Sul, no mês de junho, que gerou altos acumulados de chuva, principalmente, aqui a gente também tem chuva, mas tem os ventos fortes. Então, as recomendações, elas são um pouquinho diferentes, por isso que cada situação específica exige uma recomendação, uma orientação diferente. Então, muitas vezes, com as previsões de ventos fortes, a recomendação é a população permanecer em um local seguro. Nas suas casas, privilegiar aqueles cômodos que são mais seguros. Na região sul, por exemplo, a gente tem muitas casas de madeira, chalés, então, e geralmente é um cômodo de alvenaria, que é um cômodo mais resistente. Então, durante a passagem do ciclone, durante esses ventos mais fortes, os moradores devem procurar ficar nesses cômodos que são mais seguros, para evitar qualquer risco de atingimento, caso o restante da casa tenha algum problema. Fechar também portas e janelas, fechar bem, evitar de deixar veículos próximos, árvores, placas, altidores, são sempre dicas importantes e dicas que salvam vidas nesses momentos. O senhor concorda com esse pedido do prefeito de Porto Alegre para a suspensão do jogo? Tiago, você acha que é importante suspender esse jogo marcado para hoje? Cada município, Fabíola, está atuando junto com as autoridades competentes, né? A gente não tem como opinar, não é a nossa competência opinar da realização ou não. O que é a nossa competência é estar gerando informações, informações articuladas com os estados, com os municípios. Agora, cada ação específica vai depender dos atores locais. Por exemplo, os ventos fortes em uma determinada região vão acontecer mais no período da noite, em outras regiões no período da tarde. Então, isso precisa ser levado em consideração, nessa análise específica, pontual, sobre cancelamentos de festividades, eventos. Então, isso está sendo discutido pelas autoridades competentes, e essa definição, ela acaba sendo do agente local, das autoridades locais.